Boa tarde pessoal, o meu nome é Davi Antônio Ferreira e através desse vídeo iremos falar dos 5 homens mais ricos do planeta Terra. Antes disso, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. Bora lá? Em quinto lugar temos Bernard Ornett. Ele tem 64 anos, dono da marca LVMW. Ele também é investidor da marca Louis Vuitton, possui uma fortuna avaliada em 75,3 bilhões de dólares. Se transpormos isso para real, dará uma fortuna de 199 bilhões de reais. Se você acha que Silvio Santo é rico, se você acha que Eike Batista é rico, você está completamente confundido e enganado. Porque o quinto lugar apenas do homem mais rico do mundo tem uma fortuna cinco vezes maior dos quais esses dois eu que acabei de mencionar. E ele também é dono da marca Carrefour. É, o dono da Louis Vuitton é dono da marca Carrefour. Quando não tinha Guanabara aqui no estado do Rio de Janeiro, você comprava onde? Na onde? No Carrefour ou no mercadinho perto da tua casa. Vamos lá? Em quarto lugar temos ele. Ele que faz parte da sua vida. Ele do qual você depende. Porque se ele não existisse, você não estaria alegre. Você estaria ouvir a sua esposa reclamar com você, seus filhos te perturbar. Mas graças a Deus ele existe e você faz parte da vida dele. E você ajuda ele a ficar mais bilionário a cada dia. Quem, quem, quem? Falamos de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. É, Mark Zuckerberg ocupa a posição de número quatro dos homens mais ricos do mundo. Mark Zuckerberg, ele tem uma fortuna avaliada em 72,3 bilhões de dólares. Se transpomos isso para real, vai dar um montante 230 bilhões de reais. Você acha que Silvio Santo tem dinheiro? Os sheik, os árabes, os petrolíferos, tem dinheiro? Não. O homem tem a fortuna de 203 bilhões de reais. E a cada visualização que você dá no seu Facebook, ele fica mais milionário ainda. Então continue a enriquecer Mark Zuckerberg. E dando para ele a posição de número quatro dos homens mais ricos do mundo. Vamos lá então? Terceiro lugar. Warren Buffett. Ele é americano. Só tem 87 anos. Está com o pé na cova, hein? Vai acabar morrendo a qualquer momento. Porque está velho. Ou de tuberculose, não sei. Através de tua empresa de investimento, Berkshire Hathaway, ele investe majoritariamente nas marcas. Nas petrolíferas, nas marcas de gás, nas indústrias. Ele também é dono majoritário hoje. Da Coca-Cola, da marca Gillette, da América Express. E ele também investe majoritariamente na Walt Disney. Warren Buffett é dono do Mickey Mouse. Ele tem a fortuna pequena, pequena, pequena. Ele tem a fortuna avaliada em 86,5 bilhões de dólares. Ei, Deus do céu. Se nós transpomos isso para real, vai dar um montante de 273 bilhões de reais. Para que esse homem que está velho, decréptico, vai acabar falecendo daqui a alguns meses. Que é isso tudo, meu Deus do céu. Não podia dividir com os pobres. 273 bilhões de reais é a fortuna do nosso amigo Warren Buffett. Vamos lá para o segundo lugar. Temos aqui... Ele. Se ele não existisse... Mark Zuckerberg não existisse. Se ele não existisse... Hoje você não veria YouTube. Se ele não existisse, você não entraria no Google. Se ele não existisse, você não cabular mais aula. Em vez de escrever com caneta, você não faria o seu trabalho cabulando, pegando. Os papéis da internet. Temos aqui... Quem? Bill Gates. Bill Gates também é investidor da Coca-Cola. Mas o seu maior sucesso foi quando ele tinha 18 anos. Ele criou a marca Microsoft, que deu origem a todos os computadores do planeta Terra. E dos sites também. Eu posso estar até enganado. Eu posso muito... Eu posso nem estar sabendo o que estou falando muito aqui. Eu estou meio enrolado. Mas é isso aí. Bill Gates. Ele tem uma fortunazinha avaliada em 91 bilhões, vírgula cinco. 91,5 bilhões de dólares. Meu Deus do céu. Ele era o primeiro homem mais rico do mundo. Ele caiu para o segundo lugar. Se você pegar esse montante, essa grande, essa bufunda de Bill Gates e botar para a real, vai dar uma fortuna de 288 bilhões de reais. Também investe na Coca-Cola, como foi falado, e outras marcas. Mas a sua preferência é a Microsoft. Ele também investe em hotelaria, em ferrovias, em gás, em óleo. É praticamente dono dos Estados Unidos. 288 bilhões de reais. Para que esse homem quer isso tudo? Meu Deus do céu. Tantantantão. Para, para tudo. Agora temos ele. Em primeiro lugar. Ele que era desconhecido. Ninguém conhecia. Mas ele fundou uma marca muito conhecida. Como Amazon.com. Falamos dele. De quem, de quem, de quem, de quem, de quem? Deixa eu ver o nome dele aqui. Jeff Bezos. Dono da Amazon.com, como foi falado. Ele se tornou, no ano passado, em 2018, o ano mais rico do mundo. A sua fortuna é avaliada em... A sua fortuna é avaliada em... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A sua fortuna é avaliada em 500 bilhões... 500,9 bilhões de dólares. Se nós transferimos isso para real, ele tem uma fortuna em 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Segundo a estatística, segundo a somatória, esse homem tem dinheiro para alugar por 3 meses o Brasil. Se Jeff Bezos quiser comemorar o aniversário dele aqui no Brasil, ele pode alugar o Brasil para ele. Ele pode fechar o Brasil e falar, vai ser festa durante 3 meses porque é por minha conta. Ele tem uma fortuna de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Se esse homem quiser, ele aluga o Brasil. Foi bem, pessoal? Está aí o vídeo. Se você gostou, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal para receber mais informação. Fazendo isso, você vai nos incentivar a gravar mais vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!